Esse é o canal Assis Produções no YouTube, porra! Acesse, se inscreva e deixe o seu like! E aí, DJ Joãozinho, banda V! Para começar a detonar os marcantes, Joãozinho, vai! O Ouro Nego tá na área, começar! Toda hora eu só penso em você, o que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso, quarenta e oito horas em você Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do forte Eu sou do Tapanã, novo fã clube, sou do Tapanã, novo fã clube, sou do Tapanã E aí, Patrick? Aonde o agrante fogo vai eu vou lá atrás Eu sou do Tapanã, da galera do forte Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Eu sou do Tapanã, novo fã clube, 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 sou do Tapan E a Priscila! Bora com X, bora com X! Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com uma galera do rock. DJ Brax, chega aí, Brazão! O novo príncipe o som vai rolar, sou galera do rock, o novo príncipe negro. Alô, Brax! Banda da AR15 Easy! Brax! De Sebrax! Agora é tarde demais, pra você dizer mudei, não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com uma galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com uma galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair... Chega aí, Braz! Agora vem! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais, pra você dizer mudei, não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com uma galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com uma galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock, do novo príncipe negro. Um banda da Metro! DJ Braz! Que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa, eu sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu colo, vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Te dar amor, te dar amor Paixão não vem assim Não vem não Por que? Se eu não vou mais te dar meu carinho É o patrão Ronaldinho por aí, divulga o DJ Braz Se eu não sigo por aqui, legal David Smith, multimarca Vou mais permitir o meu olhar DJ Braz! DJ Braz! DJ Zao! Começando o poderoso aqui no livramento Como é que é? Simbou! Simbou! Suas principais Braz! Simbou! 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 Esse amor que ainda vive em mim E aqui me dá cênico aí, Timó Já curtindo o Joãozinho Já curtindo o braço por aqui, legal, viu? E aqui me dá cênico, valeu! Um abraço! Como é que é? Que não valeu a pena quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Pra quê? Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu amor Ai, se eu soubesse! Ai, se eu soubesse que era a última vez Eu tinha sim! Tinha te beijado mais do que uma vez Eu tinha o quê? Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Brasil Quando a partidão do relógio Sucesso! Bora ver! Opa! E aí, Jorginho? Ouro Negro DJ Braz O que é, Braz? O que você vem dizer? O que não quer mais, não? O que não quer mais? 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 E não sonhei Correndo ao passado pra buscar Só quem lembra aí? Eu lembro De cada parte de você Nossos beijos sempre viajei Ficou no vigor? Ficou pra trás Eu também lembro sim Eu lembro De cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais O DJ Braz Eu lembro De cada parte de você Nossos beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás O que não quer mais? O que não quer mais? Fala, Robertinho Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Correndo ao passado Pra buscar Eu também lembro sim O que? De cada parte de você Nossos beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu também lembro sim Eu lembro De cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Marcante, 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 Marcante O poderoso das marcantes Lembrei, lembra O morena sofreu demais quando você me deu o coração Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Trintei, o meu cabelo me valorizei Entrei na academia e eu malhe, malhei Vem a volta por cima e hoje te mostrei Pode mostrar aí, mostra Mostra o boy Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que tal? Um, dois, um, dois, três, vai Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Olha o sentimento, como é que tá, Joãozinho? Aquele sentimento Aquele sentimento Dizem, vai Mas só Nossa história, bora Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falta Eu ainda Ainda tenho o seu nome Em mim Também tenho o seu nome Pode mostrar tua tato Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome A minha amiga Letícia Brayla A minha amiga Letícia Também curtindo aqui o Joãozinho Brás O nosso poderoso também Também tenho o seu nome Em mim Escrito Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome Oh meu O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não cita Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou? Se não sou o teu batedor Me libera Não cita Pra viver o seu amor Proxima Ouro negro Ouro negro Ouro negro Ouro negro Começando o balneiro O livramento Joãozinho Pra cima Tudo estava normal E aí um dia você aparecer Um novo agente do Magulão com a gente Alô Magulão Saber o que fazer Mas aconteceu Mas aconteceu Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Chegando o Timãozinho Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Sobra aqui Pra provar o gosto do teu bem Pode matar o Mata Matar meu desejo Eu também Eu largo tudo Largo tudo Vida Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Novo Ouro Negro Para esses Escutem Aqui é o poderoso Ouro Negro E o sucesso da hora E vai E vai Olha pra mim Hoje eu estou Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Também cheguei Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar Olha o boto na camisa Você Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Atenção rapaziada E no bar Libera o refrigerante Pro nosso técnico de sonho Pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou Eu batendo o Isaac Botox Com a gente É de um sede O sede do Paragão Do Paragão O sede do Paragão Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar Não deu pra te ligar E aí Mauricínio diz como é que é bebê E vai Joãozinho vai vai detonando vai Oi Vai Eu vou cantar N5 E aí Chefãozinho Tá me levando a loucura, me deixando na fissura, ela deve tá querendo me provocar, vai! Mexe comigo, me matando de desejo, ela sabe que um selinho pode me instigar Me dá um selinho na minha boca, não pensa que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito, posso te hipnotizar Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso ficar sem Selinho na boca, lá 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 lá, intimidade doida, lá 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 Selinho na boca, lá 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 lá, não posso ficar sem Toma no gingado das marcas, João Zini, DJ Braz E aí, livramento! Xô! Vem por ti, só que eu vou cantar é N5 Vem por ti, só que eu vou cantar é N5 Tá me levando a loucura, me deixando na fissura, ela deve tá querendo me provocar Mexe comigo, me matando de desejo, ela sabe que um selinho pode me instigar Toma, 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 toma! O ouro negro tá na área! Vai Marquinhos, vai! Rubi na vida e o som, mas a pedra vem pra cá Rubi na vida e o som, mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance, procurei outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante, decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, com DJ Jumar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha, com viver considerada detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Seu que quiser Sou dozela, sou mulher DJ Aça e Aque, com essa onda diferente E DJ Jumarino, me estremece com a pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, com DJ Jumar Em você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com viver considerada detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Jumarino, Tetonas, Marcante, vai! Deixa abraçar também toda a galera do Balneário Carapuça Hoje gostei daqui ouro negro Aqui no Livramento, muito obrigado Valeu! Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não podia Balneário Carapuça Muito chope! Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse sumo que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e... Chama essa bem-migo, o Maurílio também, o Paulílio, o Nelsílio Vou vestir me ser Rapaziada, aqui de Gamer, tá? Muito obrigado! Eu vou me apaixonar Muita hora, eu tenho nome, meu destado tem parado Me chama que eu vou me apaixonar Muita hora, eu tô passando e faz a gente delirar E toma ali marcante, toma, toma ali marcante Toma ali marcante, Joãozinho, vai! OURO NEGRO OURO NEGRO OURO NEGRO OURO NEGRO OURO NEGRO Chegou, o som do povo Começa a curtição, o poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Todo negro você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir melhor da noite mais Ah, rapaz, isso é fácil Difícil é meu carro OURO NEGRO DE MUITO VALOR E o comando é do Gigi Brás Oh, 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 só quero dançar Vem a sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz hoje vou Nessa noite eu só quero dançar Vem a sentir calor OURO NEGRO Você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir melhor da noite mais Vou no Ouro Negro Todo mundo vai O som é digno de muito valor Eu vou no Ouro Negro OURO NEGRO Só quero dançar Vem a sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no Ouro Negro Dançar Hoje vou no Ouro Negro Dançar Vem meu bem O Ouro Negro Vem Vem meu bem O Ouro Negro Vem É Ouro Negro É Ouro Negro É Ouro Negro É Ouro Negro Eu vou no Ouro Negro Dançar É poderoso das marcantes Ouro Negro E nosso amigo Magulão Também do Lava Jato Nossa Senhora Aparecida Alô Magulão Um abraço Joãozinho Carolina Vai pro samba Carolina Pra dançar Vem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Luiz O poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Esse dia de dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tá balançando Carolina 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 Todo mundo tá balançando Olha o piseiro, olha o piseiro Gente, para não Valeu, DJ Bota a pressão Bota a piseira E vem dançar E vem dançar O meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça É vaqueirinha Tudo uriçada Vai rebolando Bumbum Vai quicando Vai Rebolando Bumbum Rebola Neném Vai rebolando Bumbum Vai quicando Vai E o raqueiro Nossa amigo Júlio Marcha também Ninguém vai rebolando O cameta Esse tá na área Alô Júlio Marcha Vai rebolando Rebola Neném Vai quicando Bumbum Vai quicando Vai E o raqueiro Tá na pista É o candidato do Braz Ninguém A gasolina E a balsa Júlio Marcha Cereira Santos É o piseiro Vai dançar No Brasil Bumbum 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 E vem dançar E vem dançar E vem dançar E vem dançar E quando o sol raiar Venha me encontrar A porra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota a linha na fogueira E o ouro negro tá no ar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Torrinha safadinha E tá prendendo a linha Vem correndozinho E o Flavinho tá na área Vai Nenigo pretinho Grande abraço Pretinho do piseiro Alô Tassizio Rios que chão Música Vicente E quando o sol raiar Venha me encontrar A porra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio E aí, Lourinha? Namora à distância Dá muita saudade Se tocar Carretina predador Mudar o piseiro Que prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Toca, Joãozinho! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E a família Carapuça também Muito obrigado Rapaziada do Balneário Pega o Guanabara e vem Ouvida não demora não Ouvida! Alô, Jiju! Caraca, 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 caraca Bora, Matias! Pode ser, pode ser, pode ser? Não sai, gatinho Não sai, vai, vai, vai A escueca do Matiz Deixando de avião E aí, Livramento, como é que é? Reveia no Aquite Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha E o Rodriguinho tá na rua Ela andava, andava, andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, mamãe! Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefã Viaja um mês lá pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa novinha tem ole... Tcharacha Ai, tcharacha Ai, tcharacha Ai, tcharacha Ai, tcharacha Não, não Toma, toma, toma Toma no passinho Toma, toma no passinho João, João, João Não, não Isso é Uma cachorrada Um da aventura É no passinho Debochado 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 Uma pesadinha Debochada Debochada Ouro negro Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Dizem que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser lisa Mas nossa... Nossos amigos também Da JOLA JOLA Material de construção Alô, nenê Alô, nenê É no passinho Debochado Debochado Aqui, darbinha Debochado Chama Ela tá na aventura A aventura A apaixonada do Se é mais uma Do DJ Já sabe Simbora Vibra assim Oh Você O meu coração Querer E aí, nenê Já me envolvi com outras Mas não consigo Te esquecer Seu abraço É só você que tem O seu beijo É só você que tem Bota, bebê Bota, nenê Se não for você Não vai ser, nenê Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota, bebê Bota, bebê Bota, nenê Se não for você Não vai ser, nenê Bota, nenê Eu tô com saudade A pedreira A pedreira A pedreira A pedreira GDV Bota, nenê Bota, nenê Bota, nenê Bota, nenê Bota, nenê Amorim E em mim se dane Bota que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Só queria o Pix Se não gama nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que é certo Certo, certo É certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que é certo Certo, certo Certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ah, em mim se dane Ai não confunda Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Por quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Canta aí que eu quero ouvir Pra x-futo, vagabundo Não vale nada Ligou Se ligarem Só chamada Reduzada Você na rua E eu em casa Naquela dada Usando nada Não é meado Hoje a gente vai Hoje a gente larga Que larga não passa A noite acordada Na cama pelada A doida é varada Espera Meu amigo Mauro da Caçamba também Caraba Muito obrigado, Maurício Que larga não passa Chope, Maurício A doida é na cama pelada O Mauro da Caçamba A doida é varada Não era ele que tava na estrada Não dorme não que eu tô chegando e vai O garoto que combina com a metade Meu amigo Mauro da Caçamba Nosso empresário Biau Louca surge morto também Aqui de Cametá Alô, Biel Barata na raba Abre a porta, coração Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, larga, cura, não vale nada Te lhe darei sua chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Nossa amada Não há meia Empresário Biau Locazão de moto Também aqui de Cametá Muito obrigado, meu patrão Biau Essa noite acordada Na cama pelada A doida é varada E quem tá no comando do crente E as meninas Alô, Biel Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada Olha que namora comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada Não tô valendo nada Ai, bebê Bota, bota, bota Nas putas Bota, bota, bota Nas putarias E as ilhas Só botada Nas putas ли É só botada Nas putas 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 Putarias E as ilhas das putas 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 Putarias No Tik Tok No Tik Tok Embora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada, bora, bora Fala meu patrão, Edson! Eu vou lançar a braba, chegou o homem Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botar a dona na rapa dessa malvada Demorou, mas chegou! Olha aí, Brasil, Edson! Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Você pá, 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 tá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada DJ Joãozinho, o mestre das barquetes Esse é o nome da emoção Segura-me na hora No escuridão Tá doidão Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei e me deu vontade de chorar Ela pensando que ainda sou você Nossa amiga o Deneco do Costa Pancadão Alô Clíster Um, dois, três, vá! O que eu sinto por você é forte Se não consigo mais me controlar Os seus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus ressurros me arrepiam o corpo E a carretilha é predador Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e vocês Ao mundo inteiro Eu vou dizer Me declarar Jefina e Cielma também E a Thaís aqui no Rio Eu sou galera da moto Vou te amar para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre galera da moto Amor pela liberdade Para sempre eu sei que Eu vou te amar E a galera de câmera tá aí! Oi! Nosso amigo Fabrício Fabrício do transporte escolar Um abraço! Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Banda M5 Uma pancada de sucesso Vai girar mais uma Joãozinho! Nosso amigo Tavares Corvão Pela primeira vez aqui no Rio Negro Um abraço Tavares! Tavares do papão também Banda M5 Banda M5 Banda M5 Como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Batei aí tua cabeça Canta em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela Partiu sem razão? Canta aí, vai! A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Chãozinho e detalhes marquenses Pra você! Banda M5 A marca do belo dia No Brasil E claro É o Patrão Mauro da Caçamba Sempre representando Aqui o Noronesto Muito obrigado! Fica com a gente! Alô família Carapuça aí! Fiquemos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mas por e verdadeiro que o E o vereador Marcos Doce mil e vinte e quatro Um abraço Marquinhos Bora para ter o Edson! Bem mais volta Me trocou por uma alguém Bagulão do Lava Jato Massa Senhora Aparecida Aí Bagulão! Pode morrer! A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada para mim Em uma foto dedicada para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor Ainda sempre tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar aquele gosto Que faça-me lembrar do seu de novo Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei que vai te ensinar Só quem curte a mano Balneário do Livramento E o Sondoro Negro Todo mundo falou E o Predador Que o nosso amor Nossa carretera Predador aí Representando Que não era capaz Alô DJ Bordão! Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois até Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Ouro Negro E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é Manu Batida Eita marcante Joãozinho Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Fala Bill! Você também meu patrão! Eu te amo Aproxima neném! A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular E o nosso amigo Smith Muita marca também, né Braz? Hoje veio conhecer Ouro Negro Um abraço, Smith! Eu vou ligar Meu adentro Ao ver sua foto Eu vou de saudade De ouvir a sua voz Digo amor, como vai? E você responde Como acha que estou? Se livre com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém E no passado Errou Vamos assistir Se aquecer Roda, Roda! Anjo, Melody! É sucesso! É o parceiro, meu amigo, meu Grande empresário aí De locações de moto Aqui de Cametá Marabéu! Comemorando o seu aniversário Hoje, Melzinha! O mundo vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se é pra você, valeu Pra mim foi bom Ainda risco E tá bebendo, velho Justo pão Que é só meu Um amor tão puro Viver no céu Que se perdeu O ar Que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo Tanto me faz Tinha vontade de viver Tô pertinho E aí, Gadu, concílio! Grande abraço! Joãozinho pra Joãozinho! Alô, Gadu! Lindo Tão lindo 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 E aí, Gadu Não aguento mais esse terror Valeu, Biel! Hoje o garotinho tá no berço aí, Brasil Não aguento mais esse terror E aí, por que passou? Como a dependente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressão Preciso de amor Preciso de amor Como a dependente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressão Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que ganhou por você Procuro, procuro você Tag DJ Joãozinho Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entreguei Ouro negro Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor E ela chegou E ela chegou e ela Mas veio você Pra me ensinar O teu amor Canta, canta Vou escrever Eu vou escrever E a rua Pra todo mundo Eu lendo Eu tô E a rua E eu Eu vou Você Só vem me entender Pelo que vou Mas tudo Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo está Rompendo É o ouro negro Do livramento Do Jãozinho Um, dois, três Vai Put your fucking head up Head up E doida 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 Vai, vai Vem se bora Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Tá formada a panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Vinha, vinha Toma, toma, toma Um, dois, três Vai Jãozinho Panelinha Alô Bielzinho E o professor Marcos Também né Brás Ela e esse Juninho Faz todo mundo tremê Ela e esse Juninho Faz todo mundo tremê Então como ela tremê Meu patrão nesse Tô como ela tremê Tô como ela tremê Ela e esse Juninho Faz todo mundo tremê Ela e esse Juninho Faz todo mundo tremê Então como ela tremê Eu falei Então como ela tremê O pop tá tocando no seu coração A galera hoje que eu tô esperando quer É, 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 esse gemo Meu pai trans, o Joaquim e a Thaís É pop, é pop, é tudo super pop É pop, é pop, vem tremendo pop É pop, é pop No cenário 3D, super pop, manda ver Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima É pra endoida, pra endoida, pra endoida com o Rupi Boy Ela é muito louca, muito louca, muito louca pelo boy E mais uma vez, né Braz, agradecer rapaziada aí da Carritinha Predador Nosso parceiro DJ Bordão, galera que deu um pontapé inicial, muito obrigado De toda a família Oronango aqui Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Eu não sou mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim